Na minha opinião, qual é o enriquecimento que vai funcionar para a maioria? Aporte, tempo e valor. Por quê? Porque é um método que vai ter menos risco, menos estresse, menos ansiedade, menos preocupação, mais saúde, mais tempo com a família, mais trabalho, mais aporte e mais patrimônio. Esse é um dos principais motivos por que muitos investidores são expulsos da Bolsa em poucos meses ou anos. Eu mesmo já conheci vários, muita gente já me enviou mensagem falando que desistiu da Bolsa, investiu não sei quando e perdeu dinheiro e nunca mais voltou. Então, o que eu vou falar aqui é o que eu aprendi com a minha experiência de quase uma década na Bolsa e nos investimentos em geral também. Com milhares de investidores que eu tive contato até hoje. Beleza? Então, assim, qual é o enriquecimento que vai funcionar para a meia dúzia, como o Barra e tal? Oportunidade, rentabilidade e preço. Por quê? É um método que vai ter mais risco, mais estresse, mais ansiedade, mais preocupação, menos saúde, menos tempo com a família, menos trabalho, menos aporte, menos patrimônio. Cara, isso aqui para mim é óbvio. Está claramente isso aqui. Eu acho que se você entender isso aqui, só isso aqui do que eu falei hoje já vai ter um puta aprendizado. Então, assim, praticamente todos que se preocupam com oportunidade nunca vão ficar tranquilos com seus investimentos. Vão estar sempre atrás, ligados com a próxima oportunidade, se achando os espertos lá, comprando barato. Agora está barato, agora está caro, agora não sei o quê. Vão estar sempre mais estressados, mais ansiosos, mais preocupados, porque eles vão tender a aportar muito dinheiro de uma vez, conforme eu falei. O cara que se preocupa com oportunidade, ele não vai aportar mil reais, vai aportar cinco, dez mil de uma vez. Óbvio. E aí ele vai ficar sempre estressado com o preço que ele comprou, etc. Porque, obviamente, ele vai errar o timing. Então, assim, investimento, você que está aqui me seguindo, que você entende o que eu estou falando, para quem tem bom senso, é claro, enriquecimento que vai funcionar para a maioria, é esse, cara. A porta de tempo falou. Investimento é para te dar tranquilidade e não estresse. A maioria que seguir rentabilidade, preço, oportunidade, etc., vai ficar mais estressada, não tem como. É humanamente impossível a pessoa não ficar mais estressada. Então, espero que você entenda isso. E aí, por exemplo, você vai seguir esse método aí, de oportunidade e rentabilidade, preço. Aí você chega em casa, aí sua esposa chega, oi amor, tudo bem? Vamos ficar junto aqui, vamos ver um filminho junto, uma série junto e tal. Vamos aproveitar o final da noite aqui. Não, não, não. Agora eu vou aqui estudar, fazer o valuation da Itaúsa, não enche o meu saco, porque eu preciso comprar ela mais barato. Agora não dá não. Sai para lá. Porra, está de sacanagem. Mesma coisa o teu filho. Chega em casa, papai, papai, vamos brincar, vamos brincar. Não, não, filho, agora não dá, porque eu vou ficar aqui umas duas horas fazendo valuation da Itaúsa aqui, porque eu estou achando que ela está barata, e agora não dá. Porra, pelo amor de Deus, né? Caraca. Não faz o menor sentido isso, cara. É um absurdo isso. Você deixar de ficar com a sua família, vai ficar fazendo valuation, achando que só você sabe calcular, né? Sendo que valuation é você estimar, fazer estimativas de resultados futuros da empresa, ou seja, resumindo, é chute. Se você pega 100 analistas para fazer valuation em uma empresa, vão chegar a 100 resultados diferentes, porque cada um vai chutar uma coisa, né? Então, assim, não faz o menor sentido você, pequeno investidor que está aqui me acompanhando, não é você que se acha esperto, que investe mil reais achando que vai investir milhões, que nem o bar, que não tem bom senso, né? Não estou falando aqui para você. Você já devia ter fechado o vídeo há muito tempo, porque não adianta eu ficar falando aqui 30 vezes, né? Para você, esquece. Agora, para você que, porra, está na dúvida aí, ou você que já entendeu o que eu estou falando, cara, foca na tua família, foca no teu trabalho, foca em aportar, vai te dar muito mais tranquilidade. Por exemplo, está chegando o dia 1º aí agora que eu estou fazendo esse vídeo. Porra, vai lá, abre o Home Broker, vê ação que está para trás, compra e acabou. Não tem estresse. Para que você vai ficar estressando? Pega a parte que você ganhou do seu salário, vai lá e compra e acabou, né? Não tem estresse. Isso é o que eu faço, é o que eu ensino para os meus alunos aqui, para quem me segue. Já respondi em várias lives que estão no canal aí também. Faz o simples que é o simples que funciona. Não precisa ser mais um desses investidores que vão estar aí sendo expulso daqui a alguns meses ou anos, se achando os espertos. Tchau. 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 Tchau.